Olá meus amados, sejam bem-vindos ao nosso programa Sopro de Deus aqui na TV Evangelizar e agora nós estamos no especial aqui na minha casa, seja bem-vindo a minha casa Sopro de Deus em casa, vamos clamar o Espírito Santo de Deus para que venha sobre nós, nos enchendo com o poder do Espírito Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz Já não quero o que não te agrada Renuncio o que nos afasta Já não quero o que não te agrada Renuncio o que nos afasta Sopra Dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Sopra Dos quatro cantos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Dos nossos inimigos Carnais E espirituais Vinde Espírito Santo E enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Cante comigo desde o início Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Já não quero O que não te agrada Renuncio O que nos afasta Já não quero O que não te agrada Renuncio Renuncio O que nos afasta Sopra Dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Sopra Dos quatro cantos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Espírito de Deus Nessa noite Nessa noite nós te desejamos Desejamos o teu toque Desejamos o teu fogo Desejamos o teu poder Espírito Santo Sopra nesta casa No coração desta família Que me assiste agora Derrama o teu poder O poder maravilhoso Sobre cada um deles Espírito Santo Desejamos o teu abraço Desejamos o teu fogo Não queremos mais viver Sem a tua presença Não queremos mais viver Sem a tua unção Pois foi a tua presença Que nos trouxe aqui Foi a tua presença Que nos trouxe Aqui neste momento De oração Como Moisés Diante daquela Sarça Que queimava E não se consumia Nós estamos aqui também Senhor Estamos aqui Diante da tua presença E nós queremos Queimar No fogo do teu amor No fogo De Pentecostes Sarsa Que só queima Que não se apaga Somos tua igreja Viemos te adorar Nesse teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos Ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo E que a cruz sagrada Seja a nossa luz Não seja o dragão Nosso guia Retira-te Satanás Nunca nos aconselhes Coisas vãs Pois é mal O que tu nos oferece Bebe tu mesmo O teu próprio Veneno Quero convidar você A colocar a mão No seu coração Junto comigo E cantar E cantar mais uma vez Desde o início Clamando Clamando o fogo Do Espírito Santo De Deus Sarsa que só queima Que não se apaga Somos tua igreja Viemos te adorar Nesse teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos Ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo Queremos queimar mais uma vez Espírito de Deus Queremos queimar mais uma vez Queremos ser incendiados Pela tua presença Incendiados Pelo teu amor Pelo teu toque Vem 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 Espírito de Deus Desejamos Desejamos Do fundo Do nosso coração Sermos Incendiados Por ti Amém Olá Meus amados Sejam bem vindos Nós estamos aqui No nosso programa Sopro de Deus Muito boa noite Michel Seja bem vindo Também É muito bom Estarmos juntos E você já percebeu Que nós estamos Com um cenário novo O nosso especial Programa Sopro de Deus De uma forma especial Aqui na minha casa Seja bem vindo A minha casa Aqui nós vamos cantar Nós vamos orar Vamos falar da palavra De Deus também E você já pode ligar Para nós E deixar o seu pedido De oração O telefone já aparece Aqui na sua tela 041-321-6060 041-321-6060 Ligando para nós Nós temos uma equipe Que vai te atender E pegar o seu pedido De oração E nós vamos orar Por você Diante de Jesus Sacramentado Nós vamos agora Para um rápido intervalo E nós voltamos Já já Com a palavra A mensagem Que Deus colocou No meu coração Para trazer para o seu coração Já voltamos Você quer uma transformação Na sua vida? Quer viver um tempo novo? Eu escrevi este livro Exatamente para isso Para você que está Insatisfeito com a sua vida E quer uma vida nova Livro Ora Ação Chaves para uma vida Poderosa e abençoada São 30 dias de missões Fazendo as missões Eu tenho certeza Que você viverá Uma transformação Quer saber mais informações? Manda um WhatsApp Para este número Que aparece aqui Na sua tela E nós vamos mandar Para você Autografado E com uma dedicatória Especial No seu nome Em qualquer lugar Do Brasil Mande mensagem Para nós Queremos te atender E esse livro Vai para você E esse livro vai para você Olá meus amados Estamos de volta Com o nosso programa Sopro de Deus Aqui na TV Evangelizar É o seguinte Eu tenho uma mensagem Para você Essa mensagem está Na palavra de Deus No livro de Esther Esther capítulo 4 Os versículos 17 Esther 4 versículo 17 Diz assim Naqueles dias A rainha Esther Temendo o perigo de morte Que se aproximava Buscou refúgio No Senhor Prostrou-se por terra Desde amanhã Até o anoitecer Juntamente com suas servas E disse Deus de Abraão Deus de Isaac E Deus de Jacó Tu és bendito Venha em meu socorro Pois estou só E não tenho outro defensor Fora de ti Senhor Pois eu mesma Me expus ao perigo Senhor Eu ouvi Dos livros De meus antepassados Que tu libertas Senhor Libertas até o fim Todos os que te são caros Agora pois Ajuda-me A mim que estou sozinha E não tenho mais ninguém Senão a ti Senhor Meu Deus Vem pois Em auxílio De minha orfandade Põe em meus lábios Um discurso Atraente Quando eu estiver Diante do leão E muda O seu coração Para que odeie Aquele que nos ataca Para que este Pereça Com todos os seus cúmplices E livra-nos Da mão de nossos inimigos Transforma nosso luto Em alegria E nossas dores Em bem-estar Palavra do Senhor Graças a Deus Esther Esther percebeu Que precisava Da mão Poderosa De Deus Esther percebeu Que A luta Que ela estava Para travar Precisava De uma força Espiritual Quantas Vezes Na sua vida Você passa Por lutas Que a força Humana Não pode te ajudar Quantas vezes Você passou Por lutas Na sua vida Na sua história Em que a força Do seu braço Não pode te ajudar A força Do seu braço Não pode resolver Quantas lutas Você está passando Hoje Hoje Há diversidades E situações Na sua vida Que a força Humana Não pode fazer Nada Somente A força De Deus E nós Que somos Cristãos Nós que somos Cristãos Devemos contar Com o poder Da oração Da forma Que Esther Contou Olha que lindo A rainha A rainha Dizendo Deus De Abraão Deus De Isaac E Deus De Jacó Tu és Bendito Vem Vem Em meu Socorro Vem Em meu Socorro Quantos de nós Precisamos dizer Hoje Para o Senhor Senhor Vem Em meu Socorro Atende O meu Clamor Ouve a minha Voz Ouve Minha oração Porque sozinho Eu não posso Sozinho Eu não posso E não quero E aqui Conta a história De Esther E suas servas Se prostrando E orando E buscando A presença De Deus Que coisa linda Há quanto tempo Você não se prostra Diante do Senhor E fica o dia todo Como a Esther ficou O dia todo Clamando Suplicando A presença De Deus Eu vejo tantas pessoas Que querem resolver Os problemas As situações De suas vidas Com brigas No casamento Nos relacionamentos Entre a família E briga E grita E fala E fala E fala E fala E esqueceu De falar com Deus Esqueceu De se prostrar Na presença De Deus E clamar Senhor Age na minha vida Com uma força Sobrenatural Age na minha casa Age na minha família Senhor Com uma força Sobrenatural Esse é um chamado Para mim E é um chamado Para você É necessário Hoje Abandonar Esse pensamento De que Eu sou capaz De que eu posso De que a minha força Basta Esse orgulho E se prostrar Diante Daquele que pode Todas as coisas E clamar E orar Vejo também A necessidade De muitas pessoas Que estão assistindo agora De convidar De convidar Outros irmãos Pessoas de oração Para orar Junto com você Pedir ajuda Pedir ajuda Espiritual Pedir ajuda De oração Se reunir Com mais pessoas Para interceder E Deus agirá Deus agirá Porque ele é Poderoso Para fazer Ele é Poderoso Para fazer Infinitamente Mais O nosso Deus Nosso Jesus É aquele O filho de Davi Que cura Que liberta Que restaura Se você está Precisando Hoje Do toque Profundo Das mãos Do filho De Davi Eu te convido A se prostrar Aonde você estiver Agora Se prostrar E clamar Clame A força De Jesus O filho De Davi Me contaram Que o Senhor Ia passar E que havia Uma chance De eu poder Enxergar Me disseram Que tinhas Poder Pra ressuscitar E fazer O paralítico Andar Renasceu Dentro de mim A fé Que é muito Eu já não tinha Eu senti Meu coração A arder E gritei Para o Senhor Me responder Jesus Jesus Filho De Davi Me cura És o Santo De Israel Já te deti A tempestade Se cala Meu Deus Honra Minha fé Jesus Filho De Davi Me cura És o Santo De Israel Já te deti A tempestade Se cala Meu Deus Honra Minha fé Me contaram Que o Senhor Ia passar E que havia Uma chance De eu Poder Enxergar Me disseram Que tinhas Poder Pra ressuscitar E fazer O paralítico Andar Renasceu Dentro de mim A fé Que há muito Eu já não tinha Eu senti Meu coração A arder E gritei Para o Senhor Me responder Jesus Filho Filho De Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra Minha fé Jesus Filho De Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra Minha fé Jesus Filho de Davi Olha pra mim Clame isso comigo Meu irmão Minha irmã Repita comigo Jesus Filho de Davi Olha pra mim Atende o meu clamor Tantas áreas Na minha vida Que eu estou Cego Precisando Enxergar Um tempo Novo Uma vida Nova Por favor Espírito Santo No poder De Jesus Me cura Em nome de Jesus Me cura Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Jesus Filho de Davi Olha pra mim Volve o teu olhar Volve o teu olhar Pra mim Senhor Volve o teu olhar Pra cada pessoa Que me assiste Nesse instante E age com o teu poder Com o teu poder Maravilhoso Renasceu Renasceu Coração Minha fé Jesus Filho de Davi Me cura Jesus Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra a minha fé Meu Deus Honra a minha fé Como é maravilhoso Como é bom entrar na presença de Deus Eu tenho certeza Que essa palavra Tocou o seu coração Eu tenho certeza Que essa palavra Abençoou você Agora Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos com o último bloco Onde nós vamos acender a vela E nós vamos orar por cura E libertação Faz o seguinte Se você pode Manda um whatsapp agora Para os seus familiares e amigos E fale para eles ligarem agora Na TV e evangelizar Vamos fazer uma oração Profunda De cura E libertação Pela sua vida Pela sua casa E pela sua família Eu espero por você A gente volta Já já Olá meus amados Eu tenho uma novidade Maravilhosa Para vocês Olha que peça linda Que nós preparamos Com muito carinho É o medalhão Dos dons Do Espírito Santo É uma peça Toda Em prata Banhada A ouro E com pedras Essa peça Além de ser Muito linda Ela evangeliza Olha que peça Maravilhosa Você quer saber mais? Mande um whatsapp Para nós Nesse número Que está aparecendo Na sua tela Mande um whatsapp Nossa equipe Vai te atender E nós vamos mandar Essa peça maravilhosa Para você Aí na sua casa No conforto Da sua casa Mande para nós O whatsapp Mande um whatsapp Maravilhosa Estamos de volta com o nosso programa Sopro de Deus Canta comigo mais uma vez Jesus filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Nesse momento eu acendo a minha vela Por você, pela sua família Pelas necessidades que você está vivendo Senhor Deus Que nesse momento Cada família Cada casa Seja tocada como este fogo toca esta vela E que o fogo do teu Espírito Venha queimar todo o mal Venha queimar todo o mal Senhor Que o fogo do teu Espírito Queime toda a sujeira espiritual Que o fogo do teu Espírito Queime a raiva O ódio O rancor As divisões Nessas famílias O vício A rejeição Vem Senhor Vem Senhor Com o fogo de Pentecostes Amém Eu quero usar Hoje Uma oração que está no meu livro Eu quero orar com você E peço que você vá respondendo comigo Coloque a mão no seu coração Para que você ore Com muita fé Senhor Jesus Meu Rei E meu amigo Neste momento Eu quero clamar Cura É verdade Senhor Que tomei muitas decisões ruins Na minha vida Em todas as áreas É verdade Senhor Que procurei o mal Muitas vezes Com as minhas próprias mãos É verdade Que pequei muitas vezes Mas como o Senhor fez Com o cego Bartimeu Devolvendo a ele A visão Faz também comigo Senhor Como o Senhor fez Com a mulher Que sofria De hemorragia De fluxo De sangue Como o Senhor fez Com o Naaman Como o Senhor fez Com tantas pessoas Enfermas No corpo E na alma O Senhor O Senhor também pode Fazer comigo Sim Eu creio O Senhor também pode Fazer comigo Creio como aquele homem Que se jogou aos teus pés E gritou Se queres Podes me curar Eu creio Eu creio Eu creio Que eu posso Ser curado Minha família Pode ser restaurada Liberta Eu creio Essa é a minha fé Eu peço Senhor Pela minha saúde E pela saúde Dos meus Restaura Senhor Restaura Minha saúde Física Emocional Espiritual E até mesmo Intelectual Curai Senhor Derramai Unção de cura Sobre a minha vida Derramai Unção de cura Sobre a minha Família Em nome de Jesus Eu declaro Vitória de Deus Na minha casa Em nome de Jesus Eu declaro Vitória de Deus Na minha família Eu clamo Como Bartimeu Clamou Jesus Filho de Davi Tem piedade De mim Que esse milagre Possa glorificar O teu nome Para que todos Vejam que realmente Tu és Deus Para que todos Vejam que tu és Poderoso Para fazer Infinitamente Mais Eu sei Senhor Lendo a tua palavra Eu sei que o Senhor Ama Que o Senhor Me ama E ama a minha Família Então nesse momento Eu clamo Jesus Filho De Davi Me cura Jesus Filho De Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cara Meu Deus Honra Minha fé Jesus Filho De Davi Me cura És o Santo De Israel Diante de ti A tempestade Se cara Meu Deus Honra Minha fé Amém O que fica no meu coração Hoje E o que deve também Ficar no seu coração Hoje Foi o que Deus Falou conosco Através da palavra Deus nos leva A orar É necessário Ter momentos De clamor Invocar O poder Maravilhoso De Deus É isso que eu quero Deixar no seu coração Nesse nosso programa Sopro de Deus Que o Espírito Santo Te impulsione A ser um homem De oração A ser uma mulher De oração Todos os dias Da sua vida Que você seja Um homem de oração E uma mulher De oração E lembre-se Muitas provações E lutas Não são resolvidas Com o seu braço Humano Mas com a força De Deus A força Do todo Poderoso Que essa mensagem Fique no teu coração Em nome De Jesus Muito obrigado Michel Muito obrigado A você Que esteve Conosco Muito obrigado A TV Evangelizar A todos Da nossa equipe Aqui Que fez esse programa Acontecer Que Deus te abençoe E nós nos encontramos Aqui Toda sexta-feira Toda sexta Aqui Às nove E trinta Com o nosso programa Sopro De Deus Espalhe essa notícia Porque nós temos Muitas coisas Preparadas Para trazer Para você Muitas Novidades Beijo no seu coração E canta mais uma vez Comigo Jesus Filho de Davi Me cura És o santo De Israel De antedetia Tempestade Sica Meu Deus Honra Minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o santo De Israel De antedetia A tempestade Sica Meu Deus Honra Minha Fé 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 Obrigado.